Vinha de Luz, capítulo 164, Acima de Nós. Porque está escrito, destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Dezenas de séculos passaram sobre o planeta, renovando a estruturação de todos os conceitos humanos. A ciência da guerra multiplicou os estados, entretanto, todos os gabinetes administrativos que lhe traçam os escuros caminhos sucumbem, através do tempo, pelas garras dos monstros que eles próprios criam. A ciência religiosa estabeleceu muitos templos veneráveis. Contudo, toda vez que esses santuários se confiam ao conforto material desregrado sobre o pedestal do dogma e do despotismo, caem, pouco a pouco, envenenados pelo vírus do separatismo e da perseguição que decretam para os outros. A ciência filosófica erige sistemas sobre sistemas. Todavia, quando procura instalar-se no negativismo absoluto, perante a divindade do Senhor, sofre humilhações e revezes, dentro dos quais atinge fins integralmente contrários aos que se propunha a realizar. Em toda parte da história, vemos triunfadores de ontem arrojados ao pó da terra, cientistas que semeiam vaidade e recolhem os frutos da morte, filósofos louvados pela turba invigilante, que plantam audaciosas teorias de raça e economia, conduzindo o povo à fome, à ignorância e à destruição. Procura, pois, a fé e age de conformidade com a lei de amor, que ela te descortina o coração, porque acima de nós infinito é o poder do Senhor, e dia virá em que toda mentira e toda vaidade serão confundidas. E aí